Cartórios de todo o país se unem à campanha Sinal Vermelho e passam a receber denúncias de violência doméstica. A proposta é justamente prestar auxílio discreto e também sigilojo às mulheres em situação de vulnerabilidade. O repórter Ronay Ferreira vai trazer para a gente os detalhes dessa ação que amplia e muito a rede de proteção à mulher. Vamos acompanhar. A presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Piauí, Valéria Almeida Silva, explica que a ação surgiu em âmbito nacional. Com isso, os cartórios passam a integrar a campanha Sinal Vermelho. Funciona da seguinte forma, a mulher nessa situação de violência comparece à serventia com um X feito de batom vermelho ou outra tinta vermelha na mão e mostra discretamente ao colaborador da serventia. Este devidamente preparado vai retirá-la daquele ambiente, colocá-la num ambiente mais reservado e vai acionar o 190. Se não puder fazê-lo, se a vítima não puder ficar na serventia, será direcionada para a sua casa e todos os dados para a sua localização serão emitidos para que o colaborador possa localizá-la posteriormente. Diante do X na palma da mão das vítimas, os colaboradores dos cartórios devem estar preparados para uma série de procedimentos. Isso vai resultar num direcionamento para a solução do caso e também um acolhimento para as vítimas. Nós estamos sempre preparados, né? Na verdade, as serventias extrajudiciais começam a se preparar com seus colaboradores para todas as adversidades. A integração dos cartórios representa uma ampliação do combate à violência contra a mulher. Então, assim, outros fatores que a gente pode estar implementando para enfrentar a violência doméstica é o fortalecimento dessa rede de atendimento às mulheres em situação de violência. A Secretaria da Mulher, ela conta com um centro de referência especializado para o atendimento dessas mulheres, que é o centro de referência Esperança Garcia. E também fortalecimento de outros canais de denúncia, como o 180, o Disse 180, como o aplicativo Salve Maria. A violência contra a mulher é um mal que precisa ser combatido com a comunhão de esforços de toda a sociedade, já que muitas das vezes essa mulher não consegue ir até uma delegacia ou acionar a polícia militar, seja porque o agressor a impede ou mesmo porque tem vergonha de procurar diretamente os órgãos de segurança pública. Basta que a mulher faça um X em uma das mãos, preferencialmente na cor vermelha, e a apresente discretamente ao colaborador do cartório ou fale sinal vermelho. Olha... Eu tenho que aplaudir essa campanha, viu? Aplaudir. Quanto mais ferramentas a gente tiver de denúncias, melhor... E como foi dito aí, às vezes a mulher está naquela situação ali e não tem como falar, não tem como avisar. E aí a simbologia do X, vermelho na mão, tem que ser difundido, que é uma forma cisilosa, né? Que ela consegue ali passar aquela denúncia. Então, importantíssimo. São 13 mil cartórios, em média, em todo o país. Em todo o país. Então, mais ferramentas de denúncia teremos à nossa disposição. É, já no começo dessa campanha, Sheila, você lembra, teve o envolvimento também das farmácias, né? Sim, também. Chegar à farmácia, quando foi lançada, essa coisa toda. Então, assim, toda a união de força para evitar que mais mulheres sejam agredidas, que mais mulheres sejam vítimas da violência, é válido de qualquer forma. Parabéns, então, por essa iniciativa positiva. Aí, João, independente de ser um órgão oficial de receber denúncia ou não, quem acompanha a gente, é importante divulgar, né? Já está sabendo. Se tiver uma mulher com um sinalzinho vermelho na mão, um X, ela está te pedindo socorro. E você também pode ajudar, às vezes, acionando a polícia. 190. 190. Liga para o 190. Exatamente. É isso aí. É isso aí.